Na frase, I walk down the lane with a happy refrain, eu ando pela rua com um alegre refrão. Temos alguns esclarecimentos aí. Walk down significa andar por algum lugar, pelo, pela, não tem necessariamente o sentido de descer por conta desse down, ok? Pode até ser uma descida, mas não é obrigatório. Já o lane não significa exatamente rua, conhecemos rua como street. Colocamos aqui rua para ficar mais natural. Mas a palavra lane pode significar tanto uma pista, numa avenida, numa estrada com várias pistas, cada pista é uma lane. E também uma ruela, uma viela, uma rua estreita, pode ser chamada de lane. Juntando walk down e lane, nós temos uma expressão bastante comum em inglês que é a walk down memory lane. Seria algo como uma viagem no túnel do tempo. Quando você começa a falar de coisas que aconteceram há muito tempo, você pode anunciar, então, a walk down memory lane. E um último esclarecimento nessa frase é a palavra refrain, traduzida como refrão. Não é a palavra mais comum em inglês hoje em dia, é muito mais comum usarmos a palavra chorus. Então, normalmente, se você estiver estudando uma letra de música, o momento do refrão vai estar anunciado como chorus. Chorus. E aí Obrigado.